Pra você que tá ligado na nossa série de Sons of the Forest, no vídeo de hoje, pessoal, nós estamos fazendo um vídeo pós-atualização, é isso mesmo. Teve uma atualização no jogo aí, foram adicionados alguns itens, entre eles o binóculos, a asa delta, que agora possibilita a gente tá voando pelo mapa e tá conseguindo aí chegar nos lugares mais rapidamente. E também, pessoal, foi adicionado aí dois mini-boss dentro da caverna lá, onde que é o restaurante, né? Eles são nada mais, nada menos do que os pais da Virgínia, né? O Edward Puffton e a Barbara Puffton, e a gente vai enfrentar eles no vídeo de hoje, gente. Então, vocês vão ver aí como que é enfrentar eles, e espero que vocês gostem, beleza? Eu vou ficando por aqui, não se esqueça, deixa o seu like aí, e simbora pra mais um vídeo. Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta com a nossa sériezinha de Sons of the Forest, pessoal, pós-atualização, é isso mesmo. Teve uma atualização aí no jogo, onde foram adicionados alguns itens interessantes pra vocês encontrar aqui. Adicionaram também, pessoal, um mini-boss aí, aqui bem próximo da minha base, gente. Eu já fui enfrentar esse mini-boss lá, na verdade, eu já tinha gravado pra vocês, porém, o arquivo do meu vídeo ficou corrompido, gente. E eu já tinha, na verdade, salvado o jogo. Eu fiquei super triste, porque já era pra ter saído esse vídeo no canal aí pra vocês, mas, né, infelizmente, aconteceu isso daí. Eu tô voltando agora lá na caverna pra tentar encontrar esses bosses novamente pra vocês, e tentar mostrar aí eles. Não sei se eu vou conseguir, gente. Se eu não conseguir, pelo menos vocês vão saber a localização e vão encontrar ele aí. Esses bosses, pessoal, vão preparados já com uma 12, pelo menos, e bastante bomba, granada, munição, porque eles são fortes. Não são tão fortes como eu imaginava que seria, mas não dá pra vacilar não, gente. Eles te derrubam no chão e o ataque deles é perigoso te matar em apenas 2 hits. Então, fiquem espertos aí pra não serem pegos de surpresa, né? A caverna que eu tô aqui, vocês conhecem já, eu já até vim aqui uma vez, é aquela caverna onde a gente encontra o restaurante, né? E nesse restaurante aí, você tem que trazer um cartão, gente. Esse cartão que você encontra é o cartão da manutenção. É o primeiro cartão que você vai encontrar. Inclusive, nós encontramos aí no último vídeo. Se você não viu, é só você voltar um vídeo atrás aí. Nós encontramos ele no segundo bunker que a gente abriu com a pá de escavação, pessoal. Então, lá você vai encontrar o cartão da manutenção. Com esse cartão aí, você vai tá abrindo esse lugar que a gente vai agora, ó. Esse lugar aqui a gente já tinha vindo, né? Eu lembro que vocês até me disseram as dicas aí. Foi, me parece que tem que encontrar o cartão. Aí a gente conseguiu, né? Seguindo a nossa evolução aí, aqui dentro do jogo. Gente, lembrem sempre de... Lembrem sempre... Ah, tá até aberto, pessoal. Tá vendo, ó? Lembrem sempre de vir aqui, gente. Porque sempre que você inicia o jogo, você... Esses itens todos respawnam e você consegue pegá-los novamente, ó. Tá vendo? Tem bastante item aqui. Inclusive, aqui dentro eu consegui encontrar o crossbow, né? E esse crossbow é bom. Eu gostei dele, mas eu não gostei da velocidade de carregamento, gente. Ele é meio lento, assim, pra mim. Eu preferi realmente ficar com um arco, né? Mas é isso, ó. Essa porta aqui, ela fica fechada. Então, aqui vocês vão utilizar o cartão aí da manutenção pra abrir essa porta aqui. E vão prosseguir a partir deste local, ó. Ó, aqui. Vamos ver se os bichos vão voltar, mano. Eu tô ouvindo um negócio se mexendo. Eu não sei, não, se os bichos vão voltar, mano. Eu queria que os bichos voltassem realmente, porque aí eu consigo mostrar os bosses pra vocês, ó. Mas eu não sei, não, ó. Esse lugar aqui é onde tá o crossbow, tá vendo, ó? Inclusive, ele até voltou, ó. Olha que maravilha. Tá vendo ele aqui, ó? A gente não tem como pegar de novo. Mas ele tá por aqui, ó. Isso é um bom sinal. Porque se voltou o arco, né, gente? É pra voltar também os inimigos. E os inimigos a gente vai enfrentar um a um aí. Até chegar a um ponto que a gente estava aqui nessa caverna, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ligar aqui a minha lanterna. A lanterna é bem melhor pra gente enxergar, né, pessoal? Deixa eu até utilizar aqui ela. Aí, ó. Ai, meu filho. Ativa a lanterna, hein? Aí, que par. Aí. Vamos lá, ó. Ó, tem vários dardos aqui que a gente pode coletar novamente. Inclusive, ó, tem uns caras aqui pendurados aqui, ó. Tem bastante coisa nessa caverna, gente. Venham preparados aí. Tem alguns inimigos, mas não são inimigos tão difíceis de enfrentar. São o que vocês já estão acostumados aí. Aqueles grandões, né? Da Bocona Grande. E tem também esses... Olha. Caramba, mano. Remédio. Tem de tudo aqui. Pena que eu tô cheio já. Devia ter deixado metade dessas coisas lá na... Lá na base, né, mano? Vacilei. Vamos lá. Ah, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Por enquanto tá de boa, ó. Era pra ter dois inimigos nesse lugar aqui, pessoal. Já foi meio que uma decepção pra mim. Eu não sei se a gente vai conseguir mostrar pra vocês os bosses. Se eu não conseguir mostrar e eles não estiverem por aqui, não tem problema. Eu vou pegar um vídeo na internet e vou colocar um takezinho pra vocês verem aí. Só vai ficar devendo, o Império devendo pra vocês aí enfrentar ele. Mas foi bem tranquilo. Não teve tanto... Não teve tanta emoção assim. Até porque eu não vacilei, né, gente? Peguei a minha 12. Gastei munição mesmo. E soltei granada neles ali sem dó. Porque eu fiquei com medo de morrer, né, pessoal? A gente não... Como eu não tinha enfrentado eles ainda. E, cara, eu achei muito bom eles terem adicionado esses... Essas novidades aí a cada atualização. Isso significa que sempre o jogo vai estar sendo atualizado, né? Eles vão poder criar novos monstros aí, novos canibais, novos desafios pra gente enfrentar aqui nesse lugar. Como vocês podem ver, aquela porta ali tá aberta. Mas, geralmente, ela vai estar fechada. E com o seu cartão da manutenção, você não consegue abrir aquele lugar. Então, você tem que vir nessa sala primeiro, ó. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui. E nessa sala, você vai encontrar o cartão da Virgínia, gente. O cartão da Virgínia, vocês vão encontrar nessa sala. Inclusive, aqui tem um telão onde vocês vão ver ele se transformando, ó. Com esse vídeo aqui, a gente teve uma ideia do que pode estar acontecendo, o que fez esses monstros aí se transformarem. Se vocês perceberem, ó. Vai começar a multiplicar, tá vendo, ó. Uma pessoa viram dois monstros, ó. É como se fosse um multiverso, gente. Tivesse vários mundos ocupando o corpo aí dessa mesma pessoa. E meio que isso faz eles se transformarem. Então, vem de outra dimensão. Esses monstros aí assumem, né. O corpo dessas pessoas aí. Você vê que eles multiplicam, né. Uma pessoa vira quatro e tudo mais. Deve ser por isso que a Virgínia tem duas... Três pernas e três braços, né. A transformação dela meio que foi interrompida. E ficou aquela coisa feia lá que tem três braços e três pernas. Aqui nesse lugar, a gente encontrou algumas notas também. E bem aqui nessa mesa, gente, vai estar o cartão da Virgínia, né. Aqui tem algumas notas mostrando o pai dela e tudo mais. Ó, tem alguns itens aqui perdidos. E basicamente é isso. Você vai encontrar aqui dentro esse cartão aí da Virgínia pra abrir aquela porta ali, ó. Abrindo aquela porta, gente, vocês vão se dar de cara com os dois boss. São dois boss, na verdade. Dois mini boss. Na verdade, acho que não é boss, é mini boss. E esses mini boss, eles vão surgir ali de uma janela onde que tem um negócio alagado naquela parte ali. E ali mesmo você vai ter que enfrentar ele. Nesse salão aqui, ó. Inclusive, deixa eu até pegar aqui a minha doze. Porque vai que eles aparecem aí. Não é, meu filho? É, voltou os botão? É isso. Os botão do... Ah, voltou, mano. Que droga. Vamos colocar aqui no um. Vamos colocar aqui no dois. Vamos colocar aqui essa bomba no três. Ah, o que mais que eu posso usar aqui neles? Esse daqui no quatro. Eu acho que tá bom, né? Acho que eu não vou precisar de mais nada, não. Ah, tô bem equipado, gente. Como eu falei pra vocês, isso é muito bom porque eles batem demais, esses bichos aí, ó. Ó, nesse lugar aqui, gente, era onde a gente viu o pessoal se transformando. Se vocês verem aqui, a gente tem o local onde eles estavam sentados, né? Estavam reunidos aí. E aqui nós temos os nomes dele, ó. Edward Puffin, que é o pai da Virgínia, né? E a Bárbara Puffton, e a mãe da Virgínia. E aqui nós temos o local da Virgínia, tá vendo, ó? E esses dois bosses, gente, eles aparecem desse lugar aqui, ó. Eles começam a surgir daqui, vêm aqui e começam a te destruir. Cara, deixa eu quebrar esse negócio aqui. Aí, ó. Como eu imaginava, realmente, eles não voltaram. Isso é uma pena porque eu, basicamente, perdi o meu vídeo. Não vou conseguir mostrar a minha luta contra eles, né? Mas tudo bem. Eu vou pegar pra vocês e demonstrar como que é enfrentar esses bichos aí agora, beleza? Então, bora lá. 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 Pessoal, o que vocês acharam desses monstros, né? Bem difíceis até, né? Eles são fortes e rápidos, mas não são aquelas coisas. Que boss, né? Mas isso aí pode ser que no futuro fique um pouquinho mais claro pra gente e a gente tenha novos boss, né? Vamos esperar as atualizações aí, ó. Basicamente, o que você tem que fazer agora é partir daqui, né, gente? Partir desse lugar, pular aqui debaixo da água e vai ter que explorar o restante dessa caverna aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu achar o lugar que a gente tem que ir. O interessante também é que em um desses cartões que a gente acabou encontrando aqui nessa caverna deram meio que uma noção pra gente do que fez esses caras se transformarem. É um cubo, né? Esse cubo a gente já viu a demonstração dele lá numa caverna, o desenho que eu mostrei pra vocês na parede. Tinha um desenho lá de um cubo aonde tinham alguns, digamos que alguns, algumas pessoas venerando, né? Esse cubo. E meio que isso dá uma ideia do que é esse artefato, né? Esse artefato que fez essa transformação aí. E provavelmente esse artefato aí tá envolvido nessa questão que eu falei pra vocês, meio que das dimensões, né? Esse artefato é um dos artefatos, né? Quem conhece a história do The Forest 1 aí vai saber do que eu tô falando. Existem vários artefatos aí e alguns desses artefatos foram usados no The Forest 1 pra trazer o filho do protagonista de volta à vida, né? Não só ele, mas também outras crianças lá com aquela empresa, né? Que tava junto aí desse local, gente. Ó, basicamente é isso. Essa caverna aqui é bem legal pra vocês explorarem, tá? Então fica aí pra vocês encontrarem, né? Esse lugar aí é bem interessante. Os outros itens que a gente conseguiu aqui na atualização, eu já sei a localização deles. E eu vou mostrar pra vocês também neste vídeo, gente. Então fica aí, não se esqueça, deixa o seu like, comenta aí o que você tá achando da série. E se bora aí achar os outros itens. O próximo item, pessoal, que vocês vão encontrar aqui da atualização, gente, que entrou, é o binóculos. Eu tô em uma das localizações, eu não sei se tem mais espalhadas, com certeza, acho que vai ter. Mas a localização que eu encontrei foi nessa praia. Se vocês observarem aqui, ó, essa caverna que tá à minha direita aqui, ó, do meu personagem olhando pro mar à minha direita, é a caverna que a gente pegou o respirador aquático, tá? Então, pegando a caverna do respirador aquático, você vem beirando ali a praia até chegar nessa localização aqui. Inclusive, a gente já tinha vindo aqui nesse lugar antes e já tinha pego algumas coisas. E eles adicionaram aqui, ó, alguns itens, ó, tá vendo? Tanto esse daqui quanto o binóculos, ó. Tá aqui o binóculos. Vamos pegar aqui e mostrar pra vocês, ó. Olha aí, gente. Ó. Dá pra gente enxergar a distância aí, muito massa, né? Maneiro, ó. Então, se vocês quiserem encontrar o binóculos, vem até essa localização aqui, ó. Vou mostrar de novo no mapa pra vocês, onde nós estamos, ó. Nessa localização aqui, ó. Fechou, gente? Só chegar até aqui, você vai adquirir aí o seu binóculos. Agora a gente vai atrás do planador, né? Vamos lá subir na montanha e a gente encontrar o planador pra gente voar um pouquinho pelo mapa. Vocês vão ver que maneiro que é. Bora lá. E aí, pessoal, acabamos de encontrar aqui a Asa Delta. Olha só que interessante, pessoal. Vamos pegar ela aqui, ó. Ó. Aqui a gente consegue planar pelo mapa, mano. Que viagem louca. Eu acho que deve ter mais locais espalhados aqui pela montanha. Onde eu estou aqui, ó. É bem próximo da base. Você subindo ali das cavernas, ó. Tá vendo? Tem as cavernas aqui embaixo. Ó. A minha base tá ali. Bem nesse ponto aqui da montanha de gelo, ó. Eu encontrei um dos spawns, né? Eu acho que tem mais, gente. Não é só esse daqui, não. Então, acho que de todos os itens que eu mostrei pra vocês agora, não é só ali que tem, tá? Tem vários locais espalhados. Até porque a gente já viu que no mapa do The Forest tem vários pontos aí que vocês podem encontrar as armas também. Mesmo que seja o mesmo tipo, né? E o legal disso daqui, gente, é que a gente pode, né? Se chegar aqui na montanha, você pode planar pelo mapa todo, gente. Como que você faz isso? Só vir correndo aí igual um maluco e fazer isso aqui, ó. Uhul! Aí, ó. Se você apertar pra frente, ele desce. Apertar pra trás, ele sobe. Tá vendo, ó? Esquerda e direita. É assim que você voa. Mano, que da hora, velho. Muito massa, hein, cara? Olha isso, gente. Eu vou chegar até a minha base, gente. Vamos voando até a minha base? Ali, ó. Tá ali a minha base. Olha que da hora, cara. Nossa, curti isso aqui, hein, cara? Agora, sempre que eu for explorar ele, eu vou voltar. Voando, né? Vou marcar os locais aí em que eu tenho os spawns aí desse planador aqui, cara. E eu vou andar com ele. Olha, mano, olha a facilidade, cara. Que top, cara. Gostei. Esse item aqui foi muito maneiro, cara. Ajudou pra caramba, ó. Não, e é engraçado que a gente tem uma visão, né? Mais ampla do mapa, né, gente? Do mapa que a gente tá, ó. Tá vendo? Então, sempre que eu for pra algum lugar distante, se eu quiser ir até a montanha, vou até a montanha. Da montanha a gente pega e voa pra outro lado, olha. Olha aí, ó. Uhul! Tô chegando, Kevin! Uhul! Que maneiro, cara. Olha aí. E a rápida, hein, cara? A rapidez que eu consegui descer aqui, ó. E aí, Kelvin? Uhul! Uhul! Vamos virar aqui. Vamos descer bem certinho, gente, ó. Mano, olha a sombra no negócio que massa. E aí, Kelvin? Ó, Kelvin tá só de zóio. Cara, e ele não para, ó. Se você continuar subindo com ele, enquanto ele tem velocidade, você consegue ir driblando aí a física do negócio. Cara, gostei demais. Eu vou até guardar na minha base aqui, porque quem sabe a gente vai andando com ele por aí, né? E dá pra gente utilizar muito isso daí. Gente, esses foram os itens que foram adicionados no jogo. Tem mais algumas coisas que foram adicionadas, tipo o portão, né, pra base foi adicionado. Teve algumas roupas pra Virgínia, se eu não estou enganado. Mas os itens que foram adicionados foram esses daqui. Eu acho bem interessante estar mostrando pra vocês, já pra vocês encontrarem aí no save de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Cara, desculpe mesmo não conseguir mostrar pra vocês o boss. Eu enfrentando o boss, né? Mas pelo menos você tem uma noção de como chegar até lá e como conseguir encontrar eles. Beleza, gente? Então é isso. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Se gostou, deixa o seu like aí. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo aqui de The Forest. Um abraço. Valeu. Falou. 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 A CIDADE NO BRASIL